E aí pessoal do YouTube, tudo bem? Estamos aqui com um box top, esse aqui é a FIDA, hein pessoal? Esse aqui vocês vão gostar, beleza? Sabe o que tem aqui dentro? Claro que sabe, vocês vão ver pelo título do vídeo aí, né? Só se eu não botar, mas vamos ver o que é, beleza? Vamos começar abrindo aqui. Vamos lá então, vou deixar naquela casa dele ali. Por onde nós começamos abrindo. Por aqui. Tomara que eu não estraguei nada que tem aqui dentro. Opa! Nossa, aqui tá difícil, amor. Tá, 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 aqui vem um papelzinho. Que vai sair o monstro da jaula. Eita, olha aí pessoal. Então dá pra saber o que? Veio bem embalado, hein? Olha só, a primeira vez eu recebi essa embalagem. Olha o que aí, levanta a câmera. Vamos lá então. Tão, 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 tão. Está aí a máquina. Lembrando pessoal que não foi taxada, hein? É um tablete, 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 tablete. É um tablet, pessoal. Sabe qual é? Não. Caixa, tampa. Olha aí pessoal. Quem é que chegou? Tabo que tem o sistema Windows 10 e... Para a caixa aqui agora. Vamos ver o que tem mais aqui. Temos o cabo. O adaptadorzinho. Botar pendrive e... Os manuais. Vem mais nada não. Vem até um cedo aqui. Isso é de menos, né pessoal? Isso aqui não interessa não. Vamos para o que presta. Deixa eu ver. Tranca aí. Vamos ligar ele. Ver se ele tem carga. Está ligando. Olha, agora eu escolho Android ou Windows 10. Vamos para o Android. Escolhi o Android já e agora é só clicar OK. Pronto, moleque. Olha aí que top. Também configurações. Storage. Boot. Android 5.1. Pois é pessoal. E... Pois é pessoal. Não fui taxado lembrando, hein? Tabletizão pingou aí. Sem taxa. Foca aí câmera. Não fui taxado. Paguei nele. Foi 200 e pouco. 260 parece. E esse era o vídeo pessoal. Vou ficando por aqui. Até depois. Foi. E... 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 E...